Olá pessoal, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal Heitor Tec. Nesse vídeo de hoje vou apresentar a vocês uma ferramenta de otimização ofertada para a própria fabricante de notebooks Lenovo, a fabricante chinesa Lenovo. Você que adquiriu pela primeira vez o notebook da Lenovo com precisadores AMD Ryzen, saibam que existe uma ferramenta de otimização própria da fabricante, porém ela não está pré-instalada nem configurada no seu notebook na primeira vez que você configura. É necessário que você baixe uma ferramenta de otimização para configurar, ajustar e fazer funcionar bem o seu computador através dessa ferramenta de otimização. Por que é necessário utilizarmos a ferramenta de omitização ofertada por cada fabricante de computador, especialmente a Lenovo que tem uma ferramenta própria. Justamente para podermos otimizar as configurações do nosso computador, os dispositivos arduais instalados em nossos computadores, processadores, placas de vídeo, placas de áudio e ATC e além das conexões Wi-Fi que possam melhorar. Então vou mostrar para vocês passo a passo como você vai configurar a sua ferramenta de otimização. Olha aí, no meu caso aqui, ele já está instalado e configurado, então vou mostrar a vocês as configurações, os recursos que apresento nessa ferramenta de otimização exclusiva para o que introduz na Lenovo, no caso do notebook. Primeiramente você vai buscar essa ferramenta através das falotas de aplicativos no Windows 10 e Windows 11, que é o Microsoft Story. Ao abrir o Microsoft Story, você vai pesquisar pela ferramenta ou algum software da Lenovo. Então basta você escrever a pesquisa Lenovo. Então a gente vai lá, Lenovo. Ao digitar o Lenovo, a Microsoft Story vai fazer uma pesquisa e verificar essa disponibilidade dessa ferramenta. Então nós temos aqui duas opções, uma opção na verdade, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, que é a Lenovo. Vamos trazer. Essa ferramenta é a mais completa ferramenta de otimização que a Lenovo oferta para quem comprou computadores ou notebooks da Lenovo, especialmente notebooks. Eu vou abrir aqui, no caso você vai precisar instalar. Então eu vou abrir aqui a ferramenta Lenovo, vai aparecer um logo específico da Lenovo, que é a própria ferramenta criada para a fábrica chinesa Lenovo. E aqui na primeira tela inicial, você vai ver as informações, guias de acesso ao que você quer fazer nessa otimização. A primeira delas é as promoções, onde você vai ver as promoções e ofertas de notebooks da marca Lenovo da fabricante chinesa. E aqui nós temos as informações dos dispositivos, que é o caso das informações internas do seu hardware, plaque de vídeo, plaque de áudio, SSD, Wi-Fi e ATC. Então aqui você vai ver todas as informações necessárias para o seu dispositivo estar conforme também é desconfigurado, se é o hardware específico que você procura em um modelo da Lenovo da Lenovo. Então aqui você vai ver o seu processador, a capacidade de processamento dele, no caso aqui é o processador AMD Radeon 5500U. Esse processador é de 2.10 GHz, com a capacidade de arredondar o processamento de até 4 GHz. E aqui nós temos a memória RAM. Inicialmente tem dois modelos da Lenovo, com uma memória RAM de apenas 4 GB e outro modelo com apenas 8 GB instalado. Esse é o notebook do computador. Porém, há modelos da Lenovo que já acrescentam 16 GB de memória RAM, que é possível fazer uma expansão de até 32 GB, que é o máximo limite para poder expandir a memória RAM suficiente para você utilizar no seu dia a dia em trabalhos pesados. Então aqui nessa máquina que eu adquiri do notebook da Lenovo, comprei ele com apenas 8 GB de memória RAM, sendo que 4 GB de memória RAM é soldado na própria placa-man e em outros 4 GB a gente pode remover e fazer uma expansão para 16 ou 32 GB de memória RAM. No mínimo 32 GB, caso o modelo de hardware da placa-man, que suporta a expansão de até 32 GB de memória RAM. E também nós temos um armazenamento que inicialmente é o armazenamento de 256 GB de armazenamento e PCIe Express 3.0 e eu fiz um upgrade para PCIe Express 4.0 de 1 TB, que é armazenamento suficiente para poder instalar programas pesados e armazenar conteúdos gravados gravados pelo meu canal nesse SSD, além, claro, do SSD externo. Então aqui nós temos 1 TB de armazenamento de PCIe Express 4.0 de 1 TB da Keystone. Então vamos seguir aqui. Aqui embaixo nós temos o status de autorização do sistema operacional, que é o softs e a verificação hardware dos seus dispositivos internos que estão com seus drives atualizados. Nessa opção de verificar hardware, eu não vou fazer, porque neste momento estou fazendo a gravação do visual. Mas caso você instalar e fazer uma verificação hardware, você vai verificar se todos os componentes internos do seu notebook ou hardware estão devidamente funcionando e com seus drives atualizados. E nós temos aqui Lenovo Smart Performance, que é uma ferramenta que vai aumentar a sua capacidade de melhorar a performance e desempenho do seu notebook da Lenovo. Como vocês podem ver aqui, ele informa que tudo está bem com a minha máquina e meu notebook, que ele está bem ajustado e configurado. Mas se você quer verificar, você pode fazer a verificação através do verificar e corrigir. Ao clicar nessa opção, ele vai verificar os sistemas de tudo que está em nosso computador e vai fazer um ajuste de otimização para melhorar a performance do nosso notebook da fabricante Lenovo. A gente aguarda aqui, completar a verificação dos sistemas, do DCP da conexão da internet, do DCP dos dispositivos e principalmente a segurança, que é o nosso antivírus. Apesar dessa máquina que está com o antivírus nativo da Microsoft Windows Defender, a Lenovo recomenda que utilizamos a ferramenta proteção antivírus da Macafre, que é um programa antivírus ideal para ser utilizado nos computadores da Lenovo da fabricante chinesa. Porém, nada impede você, como usuário do seu próprio computador, a instalar o seu antivírus preferido, seja ele gratuito, seja ele das versões pagas. Embora as versões pagas de antivírus são as mais completas do que as versões antivírus que você possa utilizar no seu computador para maximizar a segurança dos seus dispositivos, inclusive conectado à internet. Então vamos aguardar a finalização dessa certificação do nosso sistema profissional e você vai estar tudo ok. Se não tiver ok, ele vai recomendar a você fazer uma otimização e a melhora de performance do seu sistema. Já estamos quase no fim. E aqui ele diz que minha máquina está ok com a otimização feita e com a performance melhorada do meu sistema. E também você pode habilitar a configuração programada da verificação, isto é, quando você não estiver utilizando o seu computador, o sistema vai otimizar automaticamente o seu computador, aumentar a performance do seu computador. Então você pode habilitar ou não, inclusive você pode agendar essa otimização da performance do seu sistema semanalmente ou mensalmente para aumentar a performance do seu computador. Então aí eu posso retornar aqui, voltar na tela principal e aqui nós temos o panel superior direito, o panel que é a tela principal aqui que vocês podem ver. Como vocês podem ver aqui, foi sobre o antivírus da MECAF, a MECAF recomenda que a gente utilize o antivírus MECAF Lab Chef em parceria com a Lenovo. Uma observação, não é só a MECAF está em parceria com a Lenovo para ofertar o seu programa antivírus, assim como a MECAF oferta as promoções do nosso notebook Lenovo no C7 e recomendação a utilizar computadores Lenovo. Bom, ao clicar aqui que seja a proteção da MECAF, ele vai adicionar você ao site da MECAF, tá? Para quem tem computadores Lenovo, adquiriu pela primeira vez o computador Lenovo, vai receber uma oferta para assinar e instalar o MECAF nos computadores Lenovo a partir de R$ 79,90, R$ 80, aproximadamente, para que você possa ter uma assinatura da MECAF Lab Chef em parceria com a Lenovo. Essa oferta é de um ano, primeiramente, tá? E o ano seguinte eu volto para os valores normais, padrão, para quem quiser continuar utilizando o MECAF Lab Chef, que é o meu caso. Esse antivírus da MECAF nunca me deu problema na minha máquina, assim como não me deu problema ao utilizar a proteção MECAF no meu celular. Embora, um dos recursos sentindo falta das reclamações de usuários é uma ferramenta de bloqueio de apps que a MECAF resolveu retirar para melhorar novas funcionalidades da proteção antivírus para o dispositivo mobile. Porém, muitos usuários reclamam que gostam dessa ferramenta de bloqueio de aplicativos para proteger seus aplicativos do dispositivo mobile e impedir os acessos não autorizados por qualquer usuário que esteja mexendo o seu smartphone. Então, vamos conseguir aqui. Como eu falei para vocês, que essa é uma ótima ferramenta de otimização da Lenovo, o próximo passo é verificar a atualização do sistema operativo e a atualização dos nossos drives instalados no nosso computador. Nessa atualização dos termos é referente aos drives da própria Lenovo, ou seja, o hardware da Lenovo, a placa-mãe, a placa de álbum, a placa de vídeo, Wi-Fi, hardware-se apenas do drives para Lenovo neste computador e, principalmente, com o hardware da AMD Ryzen. O hardware da AMD Ryzen, na verdade, é o processador, mas, de forma geral, ele atualiza todos os drives componentes que estejam na fabricação da Lenovo. E aqui me mostra que não tem nenhuma atualização disponível porque o meu sistema já está totalmente atualizado com todos os drives mais recentes para o meu computador da Lenovo. Então, posso voltar aqui na tela de novo principal e aqui nós podemos ver os status da garantia do meu notebook da Lenovo. Quando você compra o notebook da Lenovo pela primeira vez, você vai deparar com a garantia de poucos meses do seu notebook. Isso porque quando a Lenovo fabrica o seu notebook e sai de fábrica para distribuir nas lojas físicas para vender, já começa a contagem da garantia. Ou seja, a garantia não acontece na hora que você abre o seu computador, configura o seu sistema e está pronto para utilizá-lo e começa a contagem. Na verdade, a contagem acontece quando o notebook sai da fábrica da Lenovo e já distribuindo nas lojas físicas e já começa a contagem da garantia. Porém, a garantia de um ano que você recebe no seu notebook adquirido, você pode estender a garantia, caso quiser, no máximo de até 5 anos, dependendo do plano da garantia que você queira. Então vou mostrar aqui para você, nessa opção de atualizar agora. Observe que eu tenho aqui a garantia de 5 anos de até 2026, ou seja, 48 meses de garantia do meu notebook em caso de problemas, possa enviar para conserto sem custo adicional. Então aqui vou atualizar para que vocês possam ficar cientes como é que se faz o plano de upgrade da garantia. Ele vai abrir uma tela com informações do plano que você vai escolher da sua garantia. Esse aqui é o plano atual, já garantido. E aqui embaixo nós temos outras opções, tá? Você pode criar uma garantia de 48 meses, como falei para o meu caso. 48 meses são 5 anos de garantia, até 2026, tá? Garantia do computador. Você pode acrescentar novas opções na garantia, que é a proteção dos danos acidentais, ou trocar a substituição da bateria, caso a bateria interna atual do seu notebook da de novo não satisfaça na duração da bateria. Por exemplo, no meu notebook aqui, a bateria interna dela sempre conectada, a força de alimentação dura no máximo 2 horas. Conectado é a mão no tempo todo, mas desconectado, esse modelo só dura 2 horas desconectado da fonte. Então aí eu posso substituir a bateria, caso eu queira, por uma bateria interna de melhor qualidade, com mais duração de tempo de utilização do notebook sem a fonte de alimentação. Então aqui você pode ver os planos atual, o segundo plano, que é os 24 meses, ou 36 meses, com os devidos valores que você pode, na única vez que você vai pagar, para ter a sua garantia da bateria interna de 1 ano, ou 2 anos, 36 meses, ou 24 anos, 2 anos, 24 anos são 2 anos, e 36 meses são 3 anos de garantia para a bateria. Aí você vai escolher essas duas opções do seu plano de troca da bateria, a extensão da garantia da bateria. Aqui nós temos a ferramenta Smart Lock Services, que lhe dava a vocês a possibilidade de localizar seus dispositivos perdidos. Bloqueio remoto, caso seu notebook for roubado, furtado, você pode fazer bloqueio remoto através dessa ferramenta Smart Lock Services. E também aqui nós temos os planos a ser ofertados. O único plano que eu tenho da Sinei de 1 ano, que é o plano atual, já pago. E aqui não me mostra o plano ofertado, porque eu já paguei por esse plano. Para que ele ofertasse outros valores de planos menores, mais de 1 ano, apareceria os valores aqui. E aqui embaixo nós temos a ferramenta Smart Performance Services, que eu falei anteriormente, a ferramenta de performance e melhoramento do seu computador. Esse aqui é o plano atual de 1 ano, nós temos mais de 2 anos de oferta que você quer estender a ferramenta. no caso de 2 anos, que é 24 meses, 2 anos, nesse valor você tem 1,74, tá? 26 meses, 3 anos, com R$122,00, ou com ainda 12 meses, você paga R$290,00. Então aqui você pode aumentar a sua garantia do seu notebook Lenovo, até o máximo de 5 anos. No meu caso aqui, vai até 2026. E aqui embaixo, você vai escolher as opções de atualização, tá? E aqui nós temos o status da garantia que está ok, garantia do meu notebook Lenovo. Então a gente vai fazer uma retornada aqui na tela principal. Aqui nós temos as configurações rápidas que você pode habilitar e verificar as condições dessas configurações rápidas, tá? A memória está ok, o espaço disso está ok, a garantia ok e a atualização dos sistemas também está ok. Aqui no meu dispositivo, nós temos as outras opções, como a energia, onde você vai configurar as opções de energia quando o seu notebook está desconectado ao seu notebook, quanto desconectado à fonte. Então você pode fazer as devidas configurações de acordo com a sua necessidade, tá? No modo aqui, na energia, de repente, está no modo inteligente. Ou seja, desde que a própria ferramenta Lenovo faça as devidas configurações de ajuste e otimização adequadas para a minha necessidade. O modo inteligente aqui é o modo de resfriamento da sua bateria. Não é modo de resfriamento da sua bateria não, modo de resfriamento do seu computador através da veitorinha interna que tem dentro dela. Então eu posso fazer um ajuste de resfriamento para que meu notebook Lenovo não esquente muito. Aqui a gente vê o status da bateria e eu percebo que esse setenta por cento aqui que eu estava mostrando é que estou utilizando meu notebook e gravando esse conteúdo com a fonte de alimentação desconectada ao notebook. Então eu posso trabalhar concluir com a gravação do vídeo sem a fonte de alimentação conectada nela. Embora haja um consumo da bateria durante a gravação desse vídeo, utilizando o recurso do OBS Studio. E aqui também vocês podem fazer uns ajustes, um desempenho de energia caso você queira. Ou deixa nos padrões, que normalmente quando você instala a ferramenta, eles já predefine as configurações nos ajustes padrões. Aí você pode fazer uma alteração desse ajuste. Voltando aqui nos dispositivos, nós temos o áudio, onde você vai configurar o desempenho do seu áudio interno do seu notebook. Com as configurações se encaixa melhor para você. E aí nós também temos a opções de monitorar a câmera. Ele vai ativar a câmera interna, para ver como está a situação. Como vocês podem ver aqui. Eu estou utilizando a câmera externa. Porém, quando eu abrir a câmera interna, ele vai mostrar como está a minha webcam interna, sem afetar a câmera externa. Vamos voltar aqui. Dois câmeras. Entradas acessórios. E estabilita as duas funções na entrada dos meus acessórios. E a gente vai aqui também, nas configurações avançadas, tá? Que é as configurações que você permite, seja utilizando o microfone interno no notebook, quando o microfone externo, que é o meu microfone externo, tá? Você pode configurar para eliminar o ouvido do nosso microfone, ok? Observe que você está vindo aqui na minha webcam, ele está ativo. Quando eu habilitei a webcam na própria notebook, ele desabilita a webcam externa e habilita a webcam interna automaticamente. Quando você desabilita a webcam interna, a webcam externa é meditada durante o momento da gravação do vídeo. Vamos continuar aqui. Impulsionamento de desempenho, onde ele vai verificar o que você pode fazer para impulsionar, melhorar o desempenho do seu PC notebook. Está vendo, desculpe, adicionando ou suspendendo os programas de segundo plano, para que você possa aumentar o desempenho do seu notebook. E aqui em segurança, nós podemos ver o status da segurança de proteção do nosso notebook na linha novo, seja utilizando o antivírus interno, que é o Windows Defender, ou utilizando o antivírus de terceiros. No meu caso aqui, eu estou utilizando a webcam, então aí vai ver o status de segurança dos meus dispositivos, a proteção online, a proteção do firewall, a atividade do Windows, no caso aqui é o Windows Update. Então aí a gente vai ver aqui, na proteção online, onde a gente vê o status de segurança da nossa proteção, que o nosso antivírus está totalmente atualizado em dia. No meu caso aqui, eu utilizo o McAfee Live Chef, ele mostra o status de registro, que está ativado, que é uma versão paga, não gratuita. As ferramentas pro green, adicionada aos nossos navegadores, seja eles, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, que é o McAfee, a divisor, o web é divisor, que é uma ferramenta de verificação dos sites, link de sites, onde você acessar, para verificar se pode estar seguro ou não. A atualização do antivírus, que está devidamente atualizado em dia. O firewall está bem habilitado, esse firewall do McAfee é mais avançado do que o firewall do Windows, do Microsoft Defender do Windows. A limpeza rápido, que é uma ferramenta de otimização da própria McAfee, que agora a ferramenta de otimização da McAfee não faz mais parte do pacote Switch integrada. Agora a ferramenta de otimização é separada da pacote Switch, que hoje agora se chama PC Optimizer da McAfee, que no próximo vídeo vou falar dessa ferramenta para vocês. E o web atributor, como já falei para vocês, está adicionado aos navegadores, seja ele, Microsoft Edge, Firefox ou Chrome. E a orientação de segurança, no caso você pode estar habilitado, pode habilitar ou desabilitar os estados de segurança do seu antivírus. E aqui embaixo, a Leonovo explica e recomenda porque devemos utilizar o antivírus da McAfee, nossos compradores da Lenovo. Vamos continuar aqui na segurança, nós temos a segurança Wi-Fi, que verifica o estado da nossa segurança Wi-Fi, seja em Wi-Fi pública quanto Wi-Fi privativo doméstico. Então ele verifica os status, inclusive mostra as redes disponíveis na região onde você está. Porque aqui ele mostra outras redes em casas vizinhas próximas aos seus vizinhos, para verificar se a rede de um deles está ok, além da minha rede pessoal residencial também está ok. E a gente pode usar a ferramenta de diagnóstico e corrigir a Wi-Fi, se caso, no caso de a Wi-Fi estiver oscilando, tá? E aqui nós temos o suporte, a nossa garantia de serviços, nós temos aqui, obter o suporte, tá? O atendimento que você quer encontrar em contato com a Leonovo, vai obter mais suporte sobre a garantia do seu notebook, do seu computador. E as peças que você pode, no futuro, que vai fazer upgrade nesta máquina. Uma observação, o upgrade que você vai fazer neste computador, está limitado apenas a memória RAM, HD, no caso SSD, para a expansão, e a torque da bateria interna, tá? Porque o processador, quanto a primeira memória RAM soldada nela, não há como substituir, ok? Vamos prosseguir aqui, nós temos aqui, sobre a ferramenta de Lenovo Vantage, que é uma ótima ferramenta de otimização da Lenovo, que eu gostei muito, tá? Você vai poder ver as informações, a versão instalada, que também, automaticamente, ele faz a atualização das novas versões. E, para finalizar, você pode fazer o seu login dessas informações que você vai receber, caso você tenha feito o cadastro da garantia do seu computador na Lenovo, você pode habilitar o cadastro da Lenovo Vantage, também, ao fazer o login para ativar a garantia do seu notebook. Então, essa foi a ferramenta de otimização, que eu quis mostrar para você, que é uma ótima ferramenta para você utilizar exclusivamente no seu computador da Lenovo, sem necessidade de você utilizar outras ferramentas de otimização de terceiros. Usa a própria ferramenta de otimização da própria fabricante do seu computador, no caso aqui, a Lenovo, com a ferramenta Lenovo Vantage. Espero que tenham gostado desse vídeo, gostado dessa ferramenta que eu apresentei a vocês. E, no próximo vídeo, vou falar para vocês, sobre a ferramenta separada, que não faz mais parte, um pacote switch integrado à MECAF, e os recursos que apresento, essa ferramenta individual, separada desse pacote switch, que é a MECAF PC otimiza. O canal vai ficando por aqui, um forte abraço a todos, deixem o seu like, compartilhe com seus familiares e amigos, façam a inscrição no canal Heitor Tech, ative o sininho das notificações, para que vocês possam receber novos conteúdos aqui no canal, com dicas e soluções para Android, Linux e Windows. Um forte abraço a todos, bom fim de semana e até o próximo vídeo. Tchau!